Bora falar de futebol, achou que ia ficar sem saber, hein? O Atlético conquistou nesse fim de semana o título de campeonato do campeão goiano de 2020. Assunto para o Evandro Gomes. A torcida do Atlético não sabe se comemora o título de 2020 conquistado no sábado em cobrança de pênaltis contra o Goianésia, já que o jogo terminou 1x1. Aliás, o time do Goianésia é muito bom, não chegou por acaso. Valorizou muito o título do Atlético. Ou se chora a perda do técnico Marcelo Cabo. E a pergunta que me fazem a todo instante é se o Marcelo foi inteligente ao trocar o Atlético, que está na Série A, que tem uma estrutura de trabalho muito melhor que a do Vasco da Gama, que paga menos, mas paga em dia. Por que ele trocaria tudo isso pelo Vasco, que está numa Série B, que vive momentos de turbulência dentro da sua diretoria, time de futebol, sem muitas condições e pagamentos atrasados. Mas aí vem a velha história daquele escudo, clube de regatas Vasco da Gama. O Marcelo é carioca, ele é vascaíno. Colocar o Vasco no currículo dele pode ser o pontapé inicial para consagração como técnico de futebol. Há de ser grato ao Atlético, onde ele fez o seu melhor trabalho, sendo campeão de uma Série B e levando o Atlético a uma conquista de vaga na Sul-Americana e a quebra de recorde de pontos em um campeonato brasileiro. Nesta situação, 50 pontos, o maior número alcançado pelo time rubro-negro. Entra para a história e foi inteligente. Saiu no momento que todos queriam que ele ficasse. E ele foi para o Vasco da Gama. É o Vasco, a Cruz de Malta. É o currículo que talvez, eu repito, seja o pontapé inicial para uma grande carreira desse promissor técnico de futebol, Marcelo Cabo. Parabéns ao Atlético pelo título. Parabéns ao Atlético pelo título.